Olá, amigos do canal Jalmaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar o estado de São Paulo desta quinta-feira, 6 de janeiro de 2022, portanto, no dia da gravação, onde, já na página A3, nós destacamos uma reflexão do próprio estado. Na sessão, Notas e Informações, onde o jornal expressa a seguinte opinião, China apresenta a democracia que funciona. Para o Partido Comunista Chinês, não há um modelo fixo de democracia e nenhum conceito pode ser ditado por um punhado de forasteiros. A democracia foi a estrela da festa virtual organizada pelo governo norte-americano nos dias 9 e 10 de dezembro passado. Na cúpula da democracia, que nós aqui cobrimos, e vocês, evidentemente, possuem, pelo menos facilmente encontrado no Jornal do Maza, mais de 100 países manifestaram seu compromisso com ela no presente e para o futuro. Ocorre que, um pouco antes, no dia 4, a democracia era saudada em outro lugar do mundo. Foi nesse dia que as autoridades chinesas, que não foram convidadas para a cúpula da democracia, divulgaram um relatório com o sugestivo título Democracia que Funciona. O relatório começa na defensiva, afirmando que a pergunta sobre o caráter democrático de um país deve ser respondida por seu povo e não ditada por um punhado de forasteiros. Pois, afinal, não há um modelo fixo de democracia. Ela se manifesta em muitas formas. Antidemocrático seria, sim, avaliar a miríade de sistemas políticos no mundo com base num único critério, ainda mais no caso da China, que teria feito inúmeras tentativas de adotar sistemas políticos ocidentais, incluindo o sistema multipartidário, tendo todos terminado em fracasso. Claro que ele relata o início da história republicana da China, em 1911, com o Sun Yat-sen, quando, naquele momento, vão começar a se destacar vários partidos, entre eles o Ku Min Tang, de orientação republicana e a direita, e depois o Partido Comunista Chinês. Os direitos humanos são citados duas vezes no relatório. Na China, os direitos humanos são inteiramente respeitados e protegidos. Viver uma vida de satisfação é o direito humano fundamental. Os ativistas pró-democracia de Hong Kong e a minoria muçulmana de Xinjiang certamente discordam. Como vocês sabem, todos esses protestos, tanto em Hong Kong... Perdão, pessoal, parece que a gripe me pegou, né? Já dei uma tossida no lesoto, mas a gente continua fazendo o trabalho. Então, como a gente estava dizendo, e você encontra facilmente na playlist China, nós temos a questão de Hong Kong analisada com muito carinho desde o início do canal e especiais sobre o Xinjiang, como nós vimos, por exemplo, utilizando a superinteressante. No relatório, a liderança do Partido Comunista é tido como garantia fundamental da democracia chinesa, já que não é tarefa fácil para um país grande como a China representar e encaminhar plenamente os interesses de 1,4 bilhão de pessoas. Ela deve ter uma liderança robusta e centralizada. Essa centralização do governo pelo Partido Comunista é enfatizada no relatório. Ela é condicionante dos processos de eleição e consulta popular que devem ser guiados por lideranças leais ao marxismo, ao partido e ao povo. Mais especificamente, a natureza fundamental do Estado é definida pela ditadura democrática do povo. Que frase magnífica, ditadura democrática. Está certo, China? Essa união de democracia e ditadura salta aos olhos. Entre nós, democracia e ditadura se contrapõem, particularmente no valor atribuído a uma e outra. Em geral, a democracia é avaliada positivamente, a ditadura negativamente. É verdade que, em seu sentido antigo, a ditadura tinha uma conotação positiva. Na Antiguidade Clássica, o dictador romano era nomeado em circunstâncias excepcionais, como uma guerra, e seus poderes extraordinários não só eram legalmente previstos, como tinham a duração do dever que lhe fora confiado. Na era moderna, o conceito de ditadura foi estendido ao poder instaurado de uma ordem nova. Nesse sentido, revolucionário, a ditadura adquiriu uma conotação negativa com o tempo. Hoje, ela é expressão de um poder exercido de forma mais extensa, alcançando todas as funções do Estado, e não só individualmente, como o ditador romano. E o mais importante, ela é entendida como um modo de exercício do poder oposto ao da democracia. A ditadura democrática chinesa se conforma por meio de um poder que é concretamente exercido por um partido só, o comunista. E esse partido cuidaria de assegurar os interesses do povo chinês no citado propósito de garantir a condição do povo de senhor do país. Mas, para isso, tem que massacrar as minorias e os discordantes. Então, isso não é democracia, isso não é legítimo, e muito menos representa a população. Mas, esse povo é de 1,4 bilhão de pessoas. E, obviamente, não há como os diferentes interesses, visões e projetos delas serem democraticamente representados por um único partido. Apesar disso, lê-se no relatório que na China não há partidos de oposição, como se isso fosse uma vantagem. É certo que a democracia é o sistema que exige interrogação contínua e que a China tem suas especificidades históricas, culturais e institucionais. Mas, é preciso um contorcionismo intelectual e moral para sustentar que a ditadura chinesa é democrática, como faz o tirânico partido único, ou então renunciar à razão, como fez recentemente a ex-presidente Dilma Rousseff para declarar que a China representa uma luz nessa situação de absoluta decadência e escuridão que é atravessada pelas sociedades ocidentais. Pois é, desta maneira, o Estado, de forma crítica, profunda, vai, evidentemente, questionando a legitimidade do poder absoluto existente na China. Muito bem, meus amigos, nós ficamos por aqui, desejamos a vocês tudo de bom, desculpe pelo estado gripal, mas nos vemos oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Más. Até lá! Tchau! Tchau!